Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês aí? Então, vamos sair agora para o passeio e eu vou dar a mostra para vocês aí como que vai ser a nossa rotina. Então é isso aí. Devido a quantidade de pataxó que vem crescendo bastante, hoje nós temos aqui um pedaço de mata onde vocês podem encontrar uma caça, encontrar uma ave, só que ela não é o suficiente para a gente estar sobrevivendo dela, né? Esse tapimento é um das nossas armas, que é o nosso avanço, os personagens do arco e flecha. A maioria da etnia usava o arco e flecha para caça, só que o povo pataxó usava o arco e flecha mais pela parte da pesca. Em volta do rio, sempre tem árvore cheia de fruta, ou mais nós a gente pegava um vitorinho, pegava dentro de água e esperava o peixe ali subir para comer. Assim que o peixe subia para comer, a gente estava preparado para poder ver o nosso consumo, que é o peixe. E a caça, a gente usava essas duas aqui. Essa daqui, é o nosso serviço, que vocês conhecem, mas é por nossa. E é custar uma zarabatana. A gente pegava um saco chamado curário, a gente tirava o veneno, passava na ponta da flecha, para adormecer a caça. Depois da caça adormecida, a gente corria lá e acabava de matar a caça, com essa lança. E a zarabatana, ela é usada mais pela parte do soco. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Fala galerinha, o rapaz que está pescando aqui com as varas armadas Show hein, colocou uma rede lá e está pegando uns peixinhos aí Música 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 . 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